Olá, eu sou missionária Regina e quero te convidar para mais um desafio bíblico. Descubra a palavra. Eu vou estar revelando duas letras, vou estar dando uma dica. E hoje serão três palavras. Então, vamos para o desafio. Teste seus conhecimentos bíblicos. E as letras são a letra P e a letra O. E a dica é. É o nome de uma das dez pragas lançadas por Deus sobre o Egito. Tempo. Tempo esgotado. E a resposta é piolhos. Próxima palavra. E as letras são a letra M e a letra R. Preste atenção nessa dica. É o material que Noé usou para construir a arca. Tempo. E a resposta é madeira. Próxima palavra. E as letras são a letra T e a letra E. E a dica é. Foi um jovem que ajudou Paulo no seu ministério. Tempo. Tempo esgotado. E a resposta é Timóteo. Se você conseguiu acertar as três palavras, parabéns. Se você não conseguiu, não fique triste. Porque você ganhou conhecimento. Até o próximo desafio. Não se esqueça de deixar o seu like, de ativar a notificação e de compartilhar esses desafios. Deus abençoe a todos. Graça e paz. Deus abençoe a todos.